O Julho Verde é um mês que o mundo inteiro faz a prevenção do câncer da cabeça e pescoço. Portanto, já é o terceiro ano que o HU promove essa campanha, no dia 27, atendendo a solicitação das sociedades de cabeça e pescoço, para que a população saiba o que é esse tipo de doença, como prevenir. A finalidade é chamar a atenção de toda a população para lesões que não cicatrizam na boca, ferimentos que não cicatrizam, lesões na pele, tanto ferimentos como caroço, no pescoço, e chamar a atenção para aquelas pessoas que têm os fatores de risco. Quais são? São aquelas pessoas que fumam e bebem, daí a importância de chamar a atenção também dos homens, que homens não procuram médicos e quando a lesão aparece, acha que é uma feridinha, que é uma afta, que vai tratar e vai curar, só que mais de três semanas e não cura. Então, esse é uma pessoa, é um paciente que deve procurar o especialista. Depois, o especialista de cabeça e pescoço, o otorrino, o dentista, o bucomaxilo, todos eles estão preparados para diagnosticar e encaminhar para tratamento desse paciente. Júlio Verde é uma campanha coordenada nacionalmente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e que no ano de 2018, conclama toda a população do Piauí a atentar para alguns sintomas e sinais, que são sinais de alerta para essa grave doença que é o câncer de cabeça e pescoço. Infelizmente, a nossa realidade aponta que o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço ainda é realizado de forma tardia. E nós sabemos que, como mais precoce seja esse diagnóstico, melhores são as chances de tratamento, melhores são os resultados oncológicos e também melhor é a qualidade de vida desse paciente. Para isso é necessário informar, para isso é necessário mostrar para toda a população esses sinais de alerta, instruir que, quanto mais precocemente possível, procure o atendimento.